Do livro Vozes do Grande Além Lembra-te de Deus Meimei Lembra-te de Deus para que não ouvides a tua alma no labirinto das sombras. O Criador vive e palpita na criação que o reflete. Quando estiveres ferido pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus que em muitas ocasiões só corre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre através da semente pura em que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. Lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. tudo nos infinitos domínios do infinito universo é transformação incessante para a glória do bem. Em razão disso, o mal é sempre efêmero nevoeiro na exaltação da eterna luz e toda sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória no jogo das aparências. não reproves assim o solo estéreo pela carência que patenteia e nem condenes a vísceras cadavérica pelo bafio que exala, porque amanhã a bondade de Deus pode reunir um e outro com eles edificando um berçário de lírios. Deus, não te antecipes à justiça do Pai Celeste quando fores incomodado, porque o Pai Celeste sabe distribuir o pão e a corrigenda com os filhos que lhe constituem o patrimônio de excelso amor. Ainda mesmo diante do inferno que nós criamos na consciência com os nossos erros deliberados, eilu bondoso a expressar-se com o seu divino devotamento, transformando-o em lixívia que nos sane as mazelas da alma. Trabalha ajudando sempre na certeza de que Deus sustenta a vida para que a vida se aprimore. Assim sendo, no princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, faze da oração a nota inicial de teu passo primeiro para que te não falte a inspiração do céu em toda a medida justa. Quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus tua fé. Ergue diariamente um templo vivo de amor a Deus em teu espírito e rende-lhe preito incessante através do serviço ao próximo nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para os cimos, lembremos-nos de Deus para que não estejamos esquecidos de nós. Música Amém.